E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad aqui no canal da Elite Clássicos Aqui a mensagem que eu tava gravando só que deu problema de gravação, então como vocês bem sabem quando eu começo a gravar Lindo o jogo, tá? Quando eu começo a gravar no jogo, eles já salvam aqui automaticamente, então eu não posso fazer muita coisa Mas essa mensagem aqui do cara de qual é o passe? Tu não respondeu quando eu liguei Ah passe aqui em casa pra consertar meu PC que deu ruim nele Aí se eu respondesse que o Iessu tava com a agenda cheia pra sempre Ele só falava, ah, suave, não tem problema não, pô, de boa, tranquilo Mas se eu respondesse que o Iessu ia lá consertar o computador dele, ele respondia isso aqui Ilustrundo no ID Arroba Agua.br Belo e-mail Caraca Léssico, foi irado te ver de novo, igual antigamente, não? Espero que tu tenha achado maneiro Falando nisso, achei aquelas minhas brinquedos que a gente usava pra tirar água nos moleque Cacacá, espatuas e nessas tuas paradas aí de nerdão que tu faz Até mais, tu ganhou um novo item O Perseguidor Perseguidor Aqui todo mundo deixei eles ainda com o mesmo setup que eles estavam antigamente de, como era no vídeo anterior Eles conseguirem algumas coisinhas extras com audiência E essa batalha aí eu acho que vamos ter alguns problemas pra conseguir audiência, então já vou deixar preparado Aqui, ela aumenta a arma e o crítico Que é esse Perseguidor, diminui o ataque, infelizmente eu tenho 117, vai pra 87, mas tá bom né? Fazer o que? Ela dá mais 12 de crítico de chance de crítico e menos 30 de esquiva do inimigo Dá 56 de dano com arma e 80 custo de recarga Não, deixa eu só ver uma coisa Hum... Uma aqui que eu tava vendo Deixa eu ver qual que era Ah sim, essa daqui que eu tenho Vou botar aqui Eu tenho 3 mais 5 Eu tenho 5 aqui De recarga, de conversão pra fãs Mais 300 de poder de fãs Só que eu tava vendo Eu vou tomar uma multa de 250 Mas também não me importo tanto assim Essa daqui é a M-Mobile Marketing Eles tem aqui 2 de conversão de fãs, que já é natural Mais 20 de fator de dinheiro E eles tem mais 3 de fator de conversão Ou seja, 5 só gastando 1000 Enquanto aqui eu tenho que gastar 2.400 pra conseguir 5 Aqui eu gasto 1000 Então achei bem mais útil E também eles são bem mais caros 250 Esse aqui já é 175 Então eu vou perder Vou ter que pagar uma multa Atualmente você está vinculado aos nerds viajantes por um episódio Se você quebrar contrato viajantes Existirá uma multa Quebrar contrato, pronto Perco um pouquinho de dinheiro Mas só aqui, pronto, já consegui 5 E aqui tá aleatório Interessante, 5% de vida pro esquadrão Hum Posso colocar esse aqui também Vai pra 300, vai pra 700 Tá, só aqui eu já consegui o suficiente Posso conseguir mais 5% de vida pro pessoal Tem aqui 20% de fator de dinheiro Ou seja, só isso aqui eu já consigo 40% de conversão de dinheiro E aqui eu já tenho 5% Então pra mim tá sendo até melhor Agora eu vou farmar um pouco o fãs Vou começar a farmar um pouco Ficou meio errado, mas deu pra entender Eu vou conseguir alguns fãs Durante as gravações Pra poder utilizar aqui Tô com 359 sobrando Se eu conseguir fazer 900 já pego isso aqui Se eu conseguir fazer 1000 já pego mais isso aqui Ou seja, eu vou ter 40 mais 50, 55 de conversão de dinheiro Pô, já vai vir um dinheiro bom aqui pra mim Bom, sem mais delongas Vamos só ver se tem alguma coisa que eu posso fazer Deixa eu ver Acho que não vai ter não muita coisa O cubo aqui também eu acho que não vai ter muita coisa Dá pra criar isso aqui na verdade Toma da defesa Chancinha de acerto Preciso de papelão alienígena Pode demorar Hum, precisaria de um papelão pra fazer isso daqui Não é tão interessante Defesa Chancinha de acerto Precisaria de uma Tábua de metal Uma tábua de metal Oh, beleza Precisaria de uma placa de metal Só que precisa de mais De material pra aquilo Que não vai dar Bom, vamos gravar Temos aqui alguns episódios pra gravar Mas eu vou seguir com a ordem E temos um membro convidado para as filmagens Isso não é comida de jeito algum Querido clássico Zink Foi convidado para uma convenção de anime O esquadrão conheceu muitos fãs E resolveu procurar um cupcake Mas essa não será a hora do lanche Como as outras Seis mil de audiência máxima E só temos uma única batalha Derrote dois inimigos no primeiro turno E derrote todos os inimigos Bem fácil na verdade O maior problema acho que vai ser esse daqui De conseguir audiência Bom, vamos então tentar E vamos ver no que vai dar Eu tava vendo que tem um bug que vai acontecer Aqui com um certo inimigo É engraçado Acho legal esse daqui Eu não sei se é referência Mas tem o... Mas pra mim parece muito uma referência Ao... Qual que era o nome? Nossa, esqueci muito É uma banda que tem um cara que usa um capacete assim também Que eles atualmente pararam com a banda Eles deram uma pausa permanente Ou temporária Eu não sei Mas eles finalizaram a banda Pelo que eu tava... Pelo que eu fiquei sabendo há um tempo Mas deixando isso de lado Eu não vou lembrar o nome desse aqui Quem conhece a banda Fala aí Porque eu não vou lembrar Isso é maravilhoso Só que é... Só que eu acho... Só que eu consigo achar a... É... Tá difícil de eu ler hein? Isso é maravilhoso Será que eu consigo achar uma action figure da Mikaka? Eu amo aquela personagem Não... Não, não A Saber é muito mais legal que ela Eu vou mudar Eden para Saber Porque o Owen gosta da Saber Então... Uma referência vai ter mais sentido com o personagem E também com o Owen de verdade Olha, eu estou morrendo de fome Alguém aí quer um cupcake? Eu vou comprar alguns Hum... Claro Isso é estranho O local tá completamente vazio Como se algo tivesse ocorrido Ou está pra acontecer Cachorro quente Hot dog Olá? Alguém aí? Opa, e aí? Tudo bom? Desculpa a demora Meu nome é Steven... Steven McFlair Como posso te aj... Uau! Espera um instante Você não é o Edric? Do Elite Clássicos? Eu sou super fã de vocês Como eu posso lhe ajudar? Eu sou... Você está vendendo algum cupcake? Na verdade não estava vendendo nenhum Essa é uma lojinha de cachorro quente na real Mas algo bem comum aconteceu mais cedo Todos simplesmente sumiram do evento E um cara muito estranho apareceu nas sombras Ele disse que tudo que estava... Que tudo que precisava fazer Era vender esse cupcake para alguém importante Será que era pra você? Bom... Isso realmente está muito estranho Ah, mas vai saber Me vê dois aí Ah... Aí que tá... Só tem esse mesmo Tá bom Vou pegar inteiro pra mim então Ei... Por que não dividimos? Eu costumo fazer muito mais coisas liderando Então... Eu mereço mais De repente um som muito estranho ecoa no ar E o aparentemente delicioso cupcake se transforma em um monstro terrível O... O... A... 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 Não... Você deveria ter dividido o cupcake que tem vários pedaços para todos os seus quadrões Então quando vocês comessem Eu iria explodir todos vocês por dentro O que? Quem é você? Agora está tudo explicado Espera! Eu estou na TV? Isso é incrível Você tinha um plano tão malvado Claro! Eu sou o cupcake do mal Fique para trás monte de açúcar Você arruinou seu próprio plano Nã... Como pude Doce como açúcar Gostoso e malvado Se me machucar Vai ficar sem bolo E todo choroso Ele sumiu! Pera... Ele foi reciclado? É isso? Oi? Tá bom, né? Meu inimigo simplesmente foi embora Deve ser um bug Esse jogo ele tá cheio de bugs, sendo bem sincero De vez em quando Eu já mostrei um deles Mas, por exemplo, se você Salvar o jogo vinha aqui Pelo menos eu fiz isso no menu principal Das gravações Se você vai lá, salva e depois Faz alguma interação Tenta fazer alguma interação com o menu Ele não sai do menu, ele fica ali no menu Pra sempre Esse jogo tá cheio de bugs, corrigiram Bastante bugs na época Mas ainda tem alguns E eu acho que eles não tão nem sequer mais Corrigindo bugs, desenvolvendo alguma Coisa nova pra esse jogo Eu acho que esse jogo tá Entre aspas, abandonado Isso aqui é um logo de Power Rangers Talvez seja de algum dos Super Sentais Não dos Power Rangers em específico Mas de algum dos Super Sentais que tem existido E eles também são referência Como eu já tinha falado há alguns episódios Atrás Já me entendido mal Vamos fazer isso logo Mas espere um segundo Você pode chamar monstros para te ajudarem assim? Que injusto Então eu vou me chamar para ajudar o Elite Clássicos Como um pedido de desculpas pela sua armatilha Hum! Eu amo quando fãs entram em nossas batalhas aleatoriamente Mas eu não sou um fã aleatório, Chaps Sou um grande matemático E com isso desenvolvi incríveis habilidades que são úteis em combate Principalmente contra monstros Sempre me questiono o que os espectadores pensam dos nossos episódios Devem se perder entre tantos diálogos É, tem muito diálogo mesmo Chega! Lutem comigo agora Elite Clássicos! Instrução em direção Derrote dois inimigos no primeiro turno Derrote todos os seus inimigos Tá bom, pelo menos não está focado no líder agora Plássico Oiayu Perfeito Agora aqui Makoi Vem cá Esse aqui não é Makoi, mas Maguai porque eu queria fazer referência Droga! Errei até referência As Chaps Vem cá E você Ou eu sou Aqui Ataque duplo! Perfeito Três Logo na primeira Os inimigos agora vão ter que chegar perto Enquanto eles não vão ter como atacar Creio eu Só esse aqui Esse aqui vai ter como atacar Perfeito Atacou E esse daqui Toma no counter Os dois aqui Tinha mais um eu acho Língua doce Eita Dei um puxão nisso E Não gostou Tá bom Tá perfeito Vou ter que Será que ele consegue dar suporte ali pro Ele vai conseguir? Então tá bom Eu vou fazer isso aqui só pra dar um pouquinho mais de audiência E aí a gente derrota eles aqui E aí a gente derrota eles aqui Dessa forma Tá o Esu Você consegue e não vai conseguir Chaps consegue chegar aqui Então perfeito Vou fazer isso Juntar o Esu e o Chaps aqui Vamos ver se ele vai dar um pulinho pra cá Tomo Tá Aqui não vai causar dano suficiente Vamos focar em quem a gente consegue atacar Na verdade você consegue atacar ele com um bom golpe, não é? Machado matemático É, nem tanto Eu achei que eu conseguiria muito mais É perfeito O Edric consigo derrotar ele Ele vai conseguir atacar Esses dois agora também vão conseguir atacar o Chaps Ainda errou Ótimo Putz Vai jogar bomba Mas tá bom Tá Eu não sei se quando eu transformar eu consigo curar esse cara aqui Lígua doce Uh, obrigado E aí derrota E tomou um cal Tá Deixa eu ver O que que eu posso fazer aqui agora O Wayne consegue acertar A Yuu Vai vir aqui A Yuu Sanzinha não vai conseguir derrotar Deixa eu ver O Edric ele chega até ali Não O Maguire também não consegue O Chaps Eu vou Eu vou focar mesmo nesses inimigos daqui Opa Eu tô tentando atacar a Yuu Que isso O Wayne Calma Eu tô 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 focado aqui Não tava nem pistando isso ali Tá Agora vamos fazer o seguinte Você vai vir aqui Hum Vai pra cima deles vai Se ele desse um crítico seria tão bom Tá Eu acho que o Chaps consegue derrotar esse daqui Não, não consegue Mas eles ainda não podem se curar Então tá tranquilo Ataque duplo Perfeito Dei um bônus pra usar disso Perfeito isso Agora o que eu preciso É eliminar esses inimigos daqui Toma um counter Quase que derrotou Foi quase Pena que o counter é só pro ataque físico Língua doce Língua doce Caraca Que o que tu tem com o Wayne Gosta do Wayne Gosta do Wayne Tá Wayne Vem aqui Ai eu consigo chegar aqui também Por causa desse inimigo Tá Eu consigo chegar ali Ah O Bolly Maguire também vai fazer isso Não adianta Eu não vou chamar ele de Bolly Maguire Sim Ela não vai ajudar muito então Ai eu consigo chegar ali em cima Acho que ela consegue Consegue chegar aqui Perfeito Vem aqui Andrick Ótimo Agora a Yu vai conseguir Pular até aqui Perfeito O Wayne vai vir aqui Ótimo O Wayne e a Yu vão Eliminar esse inimigo Deixa o teu Tá O Esu Ataca mais um pouquinho Ele não vai derrotar Mas tudo bem Ótimo Agora Chaps Vem até aqui Perto do monstro Que aí ele vai se afastar E Hora de postar Se afastou Droga Esquecemos de colocar pra gravar Mas tudo bem vai Dá pra atacar ele Ótimo Perfeito Eles vão se aproximar Não vão conseguir fazer nada Mas tudo bem Níngua doce O que você tem com a Yu? Ó o motogênio fantasma aparecendo Tá Yu não tem ataque à distância Então Chaps Não pode usar Deixa eu ver Um Dois Tá Se não chegar aqui tá O suficiente Hum Era um pouquinho mais pra frente Com esse lado aqui Eu ia acertar ele também Hum Que pena Tá Se não chegar aqui O Owen consegue fazer isso aqui Não Nada disso aqui Então volta o Owen Tá O Machado de Assis Aqui Deixa eu Hum Ah Você consegue usar isso aqui Vai Machado matemático Ótimo Aí Eu também tenho como usar o machado dela Mas deixa quieto Se afasta um pouco pra fazer o monstro vir mais pra cá Será que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver se vai ser o suficiente Fazer o Edric vir aqui Perfeito Edric vai pular aqui Vai fazer isso aqui Vai derrotar ele Perfeito O cara tá dando counter Ele tá dando muito counter Isso é hilário cara Isso é hilário Ah Volta pra cá Pode todos os inimigos Perfeito Hum Aiuda Uma mãozinha aqui pro Bole Maguire Aonde que ele consegue? Até Aqui Ótimo Já que até aqui Caio Caio Fica aqui Que aí o Bole vai conseguir chegar até o Chaps que está aqui Perfeito Perfeito Agora ele não tem muita coisa pra fazer Edric também não tem muito que ele possa fazer Então vem pra cá Posso chamar Posso chamar toda a equipe pra cá Mas por enquanto vou deixar isso aqui Deixa eu ver Posso pular pra cá O Chaps O Chaps pode curar todo mundo Eu vou curar o Bole Maguire Pronto 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 Feito Quarto procura Ótimo Ele vai atacar o Exu O Exu O Exu O Exu O Exu Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai pra lá Perfeito 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 O Bole O Bole está precisando de um pouco de cura Então faz isso aqui Chaps Segura ele Não dá uma cura tão forte Mas dá uma ajuda É bom pra ela A Edric Boa Edric Boa 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 pra lá agora Será que eu consigo fazer isso aqui? Fazer O Moço vai atacar aí O O Exu Agora vai atacar o Exu Não Puxou o Bole Maguire Vai atacar ele de novo Vai tomar um counter Todo mundo consegue alcançar ele Então eu só vou colocar o Bole Maguire pra cá Isso Isso Perfeito Isso Vem pra cá Owen Aí eu fica nesse cantinho Hum Hum Edric Vem pra esse canto Ótimo Chaves alcança Perfeito Ótimo E agora se eu fizer isso Todo mundo pode atacar Hum Se eu não me engano O Bole Se eu não me engano Ele tem um É O Bole Ele não vai conseguir atacar Mas Tranquilo vai Ah Eu vou usar o Teleporte Só pra Ter um pouquinho mais de audiência Perfeito E agora Todo mundo vai atacar Perfeito Se eu tivesse usado Acho que o golpe normal O 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 Divirta-se com essa explosão de sabores. NÃO! Surpreendente. Steven, como podemos lhe agradecer? Foi uma luta incrível como você do nosso lado. Não se preocupe. Agora que o cupcake do mal foi embora, quem sabe eu consiga vender mais cachorros quentes. Você faria um pra nós então? Eu estou morrendo de fome. É, ou eu estou com fome. Perfeito, ainda ganhei um bônus. Tem umas coisinhas aqui até que vai ajudar. A audiência é boa até. Com Elite Clá... É, arroba Gabriel Chia. Com Elite Clássicos, ousa ser tão bom e cheio de felicidade. Hashtag Nacaios no mal, hashtag Timedos Chefões. Arroba Hernando Gutierrez. Ei, você, assista Elite Clássicos. Se inscreva no canal. Matt Legs Simpson. Hashtag Cláudio Hamburger. Aprova esse episódio. Arroba João Paulo Venturi. Fabe por Elite Clássicos depois de ler as resenhas do último episódio. Tá, 5 mil que eu ganhei. 500, quase 600. Uma boa até. Consegui. Quase foi 333. Tô louco. Ah, vamos ver. Vou contratar um pouco mais de vocês. Deixa eu ver se tem algum aqui que vai ser útil pra mim. Conversão de fãs, conversão... Drop de equipamentos também seria uma boa isso daí. Mas o problema maior é esse daqui. Eu acho que o que tá valendo um pouco mais a pena é esse daqui. O contrato tá por 3 semanas, velho. Já pego esse daqui. Pego esse. E esse daqui, perfeito, perfeito. Já tenho 20, 40, 55. Mais esse aqui dá 60, 70. Se eu conseguir mais de mil poderes de fãs, vou ficar com 70 de conversão de dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. Isso é ótimo. A galera do marketing já foi feita ali. Deixa eu só dar uma olhada o que eu posso fazer aqui. Posso estar muito diferente isso daqui se eu quiser. Tem umas coisinhas interessantes, mas por enquanto não preciso me preocupar muito com isso daí. Ah, não tô precisando me preocupar tanto com coisas assim não. Esses daqui eu acho que eu nunca nem comprei. Nem lembro. Carvalho. E eu vou pegar o vídeo. Mas por aqui, não tenho nada de tão útil. Não há as coisas aqui pro robô. Não há defesa. mas eu queria alguma coisa que aumentasse a chance... Aumentasse a chance de acerto. de acerto é uma boa defesa é bom mas chance de acerto é melhor ainda tá oito de crítico e oito de chance de acerto esse aqui é mais quatro eu vou conseguir isso aqui alguma hora deixa quieta por enquanto o oi oi o chaps e o edric aqui tá aqui nos atores enquanto tá tranquilo isso daqui eu vou deixar mais um pouco ele diminuindo um pouquinho mas aumentar eu acho que o ataque dele em si não tem tanto problema na verdade que a gente tem porque é que a arma só vai ser útil quando eu uso ela já o ataque é o ataque base falando em ataque base esse daqui seria bom na verdade esse aqui é mais quinze por cento de ataque base tá mas vamos ver aqui que a gente tem de interessante salário etc arroba é não edric arroba elite clássico zinc olá você que está jogando quebra de quarta parede eu estava me esbilhotando nosso com nossos recursos e perceber que estamos numa hora boa para melhorar meu salário você pode considerar minha proposta meu salário primeiro porque eu sou lido né valeu anexo nota edric pdf bem que podia dar para abrir esses esses negócios aqui seria mais legal desculpe talvez depois ou certo você merece deixa eu ver aqui quanto que o sem vergonha tá ganhando 30 na verdade todos ganham igual menos o chaps por que que o chaps ganha menos 30% de revidar do inimigo agora vamos ver aqui o ficha dela é aqui mesmo já que ela tem menos 30% de revidar ela tá com 61% eu fico imaginando se ela não tivesse daqui eu acho que ela teria com muito mais muito mais com certeza quase 90% praticamente ahn pensando bem tá bom vai certo você merece mas quem merece mais é o chaps coitado vou tá ganhando só 20 oba o sushi do giro nunca esteve tão perto falta pouco para eu economizar e poder degustar daquela maravilha que a gente tem que ver quem viu no documentário tá bom né deixa eu verificar aqui agora muda nada deve mudar na história então vou pegar um pouquinho de espalhar aqui hum não tá talvez ele funcione melhor mais para frente bom mas é que eu vou finalizando este vídeo por aqui no próximo vídeo teremos algumas surpresas talvez algumas coisinhas interessantes para fazer creio eu por enquanto creio que a equipe está até que razoável deixou só eu vou fazer qualquer coisa eu refaço isso ah quase foi pouco pouco eu consigo aquilo da lei mas dá para fazer não dá para fazer será que eu compro cadê tem algo que vem é tem plástico será que eu compro ai eu vou comprar só um vai ainda veio plástico pelo menos achei que você comprava e vinha isso daqui não tem chance de vir crítico se não me engano já comprei isso daqui deu muito ruim não é eu tô lembrando agora a materiais são sempre bons de l não é tá bom por enquanto vou esperar ficar aqui que não vale tanto a pena ficar gastando com isso daqui no moment Se eu gostar com isso daqui agora vai dar um problema Alcance de aprovacia Isso aqui serviria pra mim Ah, eu vou deixar quieto por enquanto E depois a gente vê certinho Bom, mas é isso O final de dar esse vídeo por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Não esqueçam de passar nos outros dias Pra ver os vídeos dos outros membros aqui da Elite Clássicos Muito obrigado a todo mundo pela companhia E meu canal tá na descrição Caso queiram conferir E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Da Elite Clássicos